Quero veigado correndo, quero vaqueira boiando, quero tardinha chovendo, sol de manhã clareando, quero tristeza morrendo, muita alegria brotando, quero ver a passarada no arrebal cantarolando. Eu quero a moçada contente, os velhos tudo animado, os corações dessa gente batendo emocionados, quero a sancana gemendo, chote, baião enxachado, trago sempre na lembrança a recordação do passado. Quero ver as vaquejadas, quebra de boi no morão, aboios apaixonado, lenço acenando na mão, Morena enxuta vibrando, quando eu cantar meu baião, manda a cara o fulorando, simbolizando o sertão. Isso tudo eu quero ver, quando eu voltar pro sertão, fiz os meus sonhos pra ver, meu pedacinho de chão, Pernambuco minha... Quero veigado correndo, quero vaqueira boiando, quero tardinha chovendo, sol de manhã clareando, quero tristeza morrendo, muita alegria brotando, quero ver a passarada no arrebal cantarolando. Quero a moçada contente, os velhos tudo animado, os corações dessa gente batendo emocionados, quero a sancana gemendo, chote, baião enxachado, trago sempre na lembrança a recordação do passado. Quero ver as vaquejadas, quebra de boi no morão, aboios apaixonado, lenço acenando na mão, Morena enxuta vibrando, quando eu cantar meu baião, manda a cara o fulorando, simbolizando o sertão. Isso tudo eu quero ver, quando eu voltar pro sertão. Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, Guardando as reportações, das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, Descanso feliz Guardando as reportações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração Minha vida é a dar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Guardando as reportações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos Que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Hum E alegria no coração E alegria no coração